Olá, boa tarde, nós falamos ao vivo aqui da Esplanada dos Ministérios, onde foi montada uma exposição militar para comemorar o 7 de setembro. Participam dessa exposição a Marinha do Brasil, a Aeronáutica, Exército, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional e o Corpo de Bombeiros e o DETRAN aqui do Distrito Federal. Nós estamos agora no estande da Marinha. Aqui o visitante vai conhecer uma réplica da Estação do Brasil na Antártida, a Estação Comandante Ferraz. Desde 1982, o Brasil realiza pesquisas científicas na Antártida, mas em 2012, um incêndio destruiu essa estação e agora está sendo reconstruída. Essa réplica aqui na frente é do navio polar Almirante Maximiano, que também atende na Antártida. No estande da Aeronáutica, que fica logo aqui na frente, os visitantes e as crianças vão poder tirar fotos em réplicas de aviões ou então assistir a um teatro de fantoche na estande do Exército. Essa exposição é de graça e fica aberta até domingo, das 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E mais cedo, aqui na esplanada dos ministérios, ocorreu o desfile de 7 de setembro, que contou com a presença do presidente Michel Temer. Segundo cálculos da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, cerca de 30 mil pessoas participaram do evento, que teve o encerramento com a tradicional Esquadrilha da Fumaça. Os pilotos da Esquadrilha da Fumaça são formados na Escola de Aeronáutica da Academia da Força Aérea, que fica em Pirassununga, no interior de São Paulo. O repórter João Pedro Neto foi conhecer a instituição. Vamos ver os detalhes na reportagem. O repertório de acrobacias é variado. Loops, piruetas, trocas de posições, mensagens. Destaque para o voo em dorso, invertido, aquele de cabeça para baixo. Especialidade da Esquadrilha Brasileira, a Fumaça, já bateu recordes mundiais com essa manobra. É o maior desafio, na verdade. A primeira parte, a parte básica do voo, é o maior desafio para quem chega na academia, e para quem chega na Esquadrilha. Porque é praticamente como se você não soubesse voar, você começa do zero. Com tanto movimento, é preciso confiança também no corpo. Para aguentar, entre outras coisas, a multiplicação da chamada força G. Pelo jargão do piloto, ele vai falar assim, ah, puxou tantos G, 2G, 3G. Então o que significa isso? O que significa que no seu corpo, na terra, que pesa 70 quilos, na hora da força, seu peso é como se tivesse multiplicado por 3. Então todos os seus órgãos, todas as suas vezes, vai sofrer essa pressão de 3G. Para executar tudo, segurança também na máquina. O avião que a gente voa é o A-29 Super Tucano. É uma aeronave de fabricação nacional, quem produz ela é Embraer. Então ela tem uma tecnologia de ponta, nas características dessa aeronave. Para chegar nesse nível, muito treinamento. Ao entrar no esquadrão, eles passam por um período de formação. Todos os pilotos da aeronáutica brasileira se formam aqui, na Academia da Força Aérea. São, em média, 100 aviadores graduados todos os anos. Depois, eles continuam os estudos, vão para outra unidade da aeronáutica, onde passam por um treinamento avançado e se especializam em uma das áreas da aviação. Cada piloto formado acaba seguindo um caminho dentro da Força Aérea. Alguns depois encontram com a Esquadrilha da Fumaça. Ao longo de quase 4 mil apresentações, já atraiu públicos variados. A Esquadrilha representa o país em ocasiões especiais. E no dia da pátria, não poderia estar de fora. Todos os anos marca presença no desfile de 7 de setembro na capital federal. Um dos pontos altos do evento. É o ápice do patriotismo, né? Então, é um evento muito grande. Muita gente ali pensando em enobrecer, em dizer quanto tem orgulho de ser brasileiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto